Voltar na Dilma, ela se reeleger novamente, porque durante todo esse período de desenvolvimento do Brasil, esse em que ela esteve no poder, justamente com o PT, foi o período em que mais teve desenvolvimento social no país, desenvolvimentos sociais, desenvolvimento econômico. Por isso que a Dilma tem que se reeleger e por isso eu voto nela novamente. Olê, 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 olá, Dilma, Dilma, Dilma.